E aí, quem tá feliz hoje? Levanta a mão, sem saudade, sem saudade, sem saudade Quem tá triste, levanta a mão também, é difícil Aê, aê, aê Uou, 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 uou Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Eles querem ver sangue, vai ver No final das contas, agora vou ter que desmerecer C.E.J.S, hoje é sexta, não Hoje é terça e tu tá perdido na improvisação Eu volto assim só pra te falar Hoje eu tô tipo o Jay-Z, sexta-feira 13 e eu vou te matar É, seu pesadelo, me chama de Jay-Z Porque agora eu vou acabar com seu sonho Eu corto seu cabelo, me processa Porque no final das contas, essa porra tá uma merda Agora eu volto assim só pra te falar O beat acaba e acaba de cortar Boa noite pra geral, certo? Boa! Boa! Ele disse que eu tô perdido fazendo a improvisação Amigo, eu faço a boa, essa é a sessão Sua mente é um taberláculo em decomposição A sua rima vai descer pra dentro de um caixão Ele tenta falar que vai cortar o cabelo na penitência Olha na pupila, eu sou o olhar da penitência Você não é nada, minha rima é improvisada No final das contas, sua sobrancelha é falhada Marque a sua ideia no freestyle Sem maldade, amigo, esse aqui é o detalhe Só que uma configuração, cê tá ligado? Isso é bacana Eu sou machado de Chiangô com a escritura de Quintana Só o primeiro round, família Aê, quem gostou das rimas do Scott e faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas da JS e faz muito barulho A JS 1x0, certo família, tudo que vai volta Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita ri, 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 ri Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita ri, 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 ri Eu faço rima de verdade, mano Chelsea na camisa, pode pau, ano é 2009 Cê não joga, droga, né? Bah, então pá Você tenta acompanhar minha rima Independente, olha só Nem alucinógeno que anuncina Faço isso aqui, você se atrasa Morfina na sua dose, pra você virar mufaza Você aqui no extravaza Olha só, cê não prometeu A E-Simba, tá vendo aquela parte do freestyle? Cê não viveu E nunca vai viver, se me entende Sua rima é paia, pra mim nunca me surpreende Ele tá olhando atento, desatento Cê tá ligado, espera dar pro sua rima É só guerra dos farrapos Eu faço rima e não sou andarilho Aqui, amigo, eu sou bruxo E na rima eu sou andarilho Você é bruxo, mas eu que sou Ronaldinho Você se fudeu Você foi morto na guerra da trincheira Você foi morto na guerra da trincheira Não te identificaram Porque seu corpo tava queimado na cremadeira Eu volto assim, nesse beat Vou te falar, esse é o Bach, beleza? Eu sou Drogby 2009, não Eu sou Embavei 2018 É isso aí Cê tá ligado agora Que eu vou ter que desmerecer Aproveitei o bicho Foi mal, família É isso aí Aê, família A gente disputaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do AJS Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Scose Faz muito barulho AJS Obrigado.